Ela tá filmando Aqui? Que ela lá? Vai que eu vou pegar uma foto que eu vou pegar Não, mas não tem alguém Hahahaha Calma pra levar isso aqui comigo Não começa Ei! Isso aqui como é que vai levar? Vai sair Vai levar? Isso aqui? É Eu vou pegar uma madeira preta 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 Que burro Tá no jornal então? Tá